Música Vinde ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia Ó noite, ó trevo, ó nuvem, não mais fiqueis aqui. Já surge a doce aurora, o Cristo vem partir. Rompeu-se o véu da terra, cortado por um raio. As coisas tomam cores, já voltam do desmaio. Assim também se apague a noite do pecado, e o Cristo em nossas almas comece o seu reinado. Humildes vos pedimos, em nosso canto ou choro. Ouvi, ó Cristo, a prece, que sobe a vós em coro. Os fogos da vaidade a vossa luz desfaz. Estrela da manhã, quão doce em vossa paz. Louvor ao Pai, ó Cristo, louvor a vós também. Reinais no mesmo Espírito, agora e sempre. Amém. Alegrai vosso servo, Senhor, pois a vós eu elevo a minha alma. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou o vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma. Sem cessar, louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso. Retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam os soberbos e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. De vossa serva o Filho salvai. Concedei-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me deste ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Feliz de quem caminha na justiça, diz a verdade e não engano o semelhante. Vós que estás longe, escutai o que eu fiz. Vós que estás perto, conhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se apavoraram e abateu-se sobre os ímpios o terror. Quem ficará junto do fogo que devora? Ou quem de vós suportará a eterna chama? É aquele que caminha na justiça, diz a verdade e não engano o semelhante. O que despreza um benefício extorquido e recusa um presente que suborna. O que fecha o seu ouvido à voz do crime e cerra os olhos para o mal não contemplar. Esse homem morará sobre as alturas e seu refúgio há de ser a rocha firme. O seu pão não haverá de lhe faltar e a água lhe será assegurada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Feliz de quem caminha na justiça, diz a verdade e não engano o semelhante. Aclamai ao Senhor e nosso Rei. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Aplauda o mar com todo o ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. Na presença do Senhor, pois Ele vem, vem julgar a terra inteira. Julgará o universo com justiça e as nações com equidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aclamai o Senhor e nosso Rei. Leitura breve Nu eu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Para os vossos mandamentos, inclinai meu coração. Para os vossos mandamentos, inclinai meu coração. Dai-me a vida em vossa lei, inclinai meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para os vossos mandamentos, inclinai meu coração. Mostrai-nos, ó Senhor, misericórdia, recordando vossa santa aliança. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso Pai, de concedernos que, libertos do inimigo, a Ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dEle, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para planear e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mostrai-nos, ó Senhor, misericórdia, recordando vossa santa aliança. Oremos a Cristo, que nos alimenta e protege a Igreja, pela qual deu sua vida, e digamos com fé. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Bendito sejais, Senhor Jesus Cristo, pastor da Igreja, que nos dás hoje luz e vida. Ensinai-nos a vos agradecer tão precioso dom. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Velai com bondade sobre o rebanho reunido em vosso nome, para que não se perca nenhum daqueles que o Pai vos confiou. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Conduzi a Igreja pelo caminho dos vossos mandamentos, e que o Espírito Santo a mantenha sempre fiel. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Alimentai a Igreja com a vossa palavra e o vosso pão, para que, fortalecida por este alimento, ela vos siga com alegria. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Senhor, que nos criastes em vossa sabedoria e nos governais em vossa providência. Iluminai nossos corações com a luz do vosso Espírito, para que por toda a vida vos sejamos dedicados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém.